Música Olá, já estamos de volta. O governador Fernando Pimentel e visita ao norte de Minas nesta terça-feira impostará a nova diretoria da AMANS, Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. O evento vai ser realizado no auditório da entidade. No mesmo dia serão entregues 18 ambulâncias do SAMU para atender o norte de Minas. A última visita oficial do governador a Montes Claros foi em dezembro de 2015, quando ele entregou ambulâncias da saúde a diversos municípios do norte de Minas. E microempreendedores individuais da cidade já podem realizar a declaração anual do Simples Nacional. A declaração é para o micro pequeno empreendedor que relativa ao ano de 2016 e deverá ser feita até dia 31 deste mês. A falta da entrega pode causar aí uma multa de R$ 50,00 que será debitada automaticamente. Só lembrando que o atendimento está na sala do empreendedor no prédio da Prefeitura. O Minuto News fica por aqui, tenha uma ótima tarde e até mais. Música Música Música